Mais uma vez com vocês aqui, o professor Barreta. Hoje nós vamos trabalhar o conhecimento geral, vamos botar assim, geral do município de Simão Dias. Primeira coisa, vamos localizar. A localização é tão importante, porque é que uma localização que eu vou determinar o quê? Clima, relevo, atividade econômica, tudo é importante. Você tem que saber localizar. Quando eu falo sertão, todo mundo sabe essa parte toda do estado de Sergipe, pega sertão. Mas aqui não, é uma divisão de mesorregiões. Leste Sergipe, onde está a grande Aracaju aqui, o Agreste e o Sertão. Tá bom? Então você vai lembrar que está na mesorregião do Agreste Sergipe. Microrregião de Tobias Barreto. Ah, Barreta, então messe é uma coisa, micro já é outra, repare. Esse canto aqui, território de planejamento do Centro-Sul. Ah, Barreta, está junto aqui com Tobias Barreto, Lagarto, né? Você não vai se enganar com isso, né?